Olá a todos, meu nome é Nelson Santiago e este é o canal Clarinete Músicas e Passeios. Bom, no vídeo de hoje eu vou fazer a parte 3 do assunto articulação. A parte 1 e 2 eu já fiz, vou deixar depois o link aí na descrição para vocês acompanharem. É muito importante que vocês vejam o vídeo 1 e 2 para entenderem então este vídeo número 3. Vou falar hoje do pouquinho de articulação um pouquinho mais rápida. Como que eu estudo essa articulação? Bom, o conceito de articulação é um assunto um pouquinho complicado. Eu já falei no vídeo 1 também sobre isso. Diversos professores ensinam de diversas maneiras. Uns ensinam que tem que fazer ti, que é tá, que é tu, enfim, cada um ensina de um jeito. Du, ru, 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 enfim, cada um tem uma maneira de ensinar. Eu não vou dizer que nenhum está certo e nenhum está errado. Cada um vai fazer da maneira que assim achar melhor. Cada professor ensina de um jeito. Eu tive diversos professores e cada um me ensinou de uma maneira diferente. E todos eles eu peguei o melhor de cada um para tentar fazer também. Bom, eu vou ensinar da maneira que eu estudo atualmente. Bom, um exercício para ter uma articulação mais rápida, normalmente eu faço notas repetidas. Por exemplo, eu vou fazer a nota Sol. Então eu penso em fazer uma nota longa primeiro. E depois eu vou interrompendo esse som com a língua. Então eu vou encostando a língua na palheta, só que de maneira bem rápida. Deixo bem próxima a língua da palheta. Nunca muito longe para fazer tá, tá. Não, pertinho. Então o movimento sempre mais próximo possível. Sempre bem perto. Porque simplesmente o fato de encostar um pouco a língua na palheta, ela já interrompe a vibração. Então já é o suficiente para parar o som. Não precisa apertar muito a palheta. Muitos apertam muito. Coloca a língua e aperta muito a palheta. Não precisa. Simplesmente o fato de encostar um pouquinho, ela já interrompe o som. Sugiro um exercício. Se vocês fazerem uma nota longa, encosta a língua, vai encostando ela bem devagarzinho na palheta. Quando o som parar, vocês não apertam mais. Já é o suficiente. Não precisa apertar até o final. Ou seja, não precisa bater muito a língua. Por isso que eu não gosto muito do termo golpe de língua. Às vezes parece que golpe é um golpe mesmo. E não é. É uma interrupção sutil da língua na palheta. Como eu explico também no vídeo 1 e 2. Bom, aqui eu vou pensar em uma articulação mais rápida. Eu vou fazer... Esquece questão de tempo. Vamos fazer essa articulação rápida. Du, 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 du. O importante é que essa articulação esteja com o ar constante. Eu não esteja mexendo a garganta. Então olhe no espelho para vocês verem se estão fazendo isso. E seja o mais leve possível. Eu penso... Quase que um ru, ru, ru. Eu penso assim. Ru, 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 ru. Que foi uma maneira que um dos meus professores me ensinou. Que eu gosto muito de pensar. E nunca... Isso é feio, tá? Bem leve. Vou pegar essa velocidade e vou fazer alguma escala aqui. Vou fazer, por exemplo, só o maior. Eu vou fazer quatro notas de cada. Vou descer agora. Enfim. Aí vocês inventam algum tipo de exercício aí. Mas pensando nisso. A última nota eu fiz segurando um pouquinho. Vocês podem fazer sem segurar. Por exemplo. O que importa é essa questão da articulação mesmo. Vocês podem pensar em três notas de cada. Duas notas de cada. Duas notas, por exemplo. Duas notas, depois eu faço três. Depois eu faço duas. Depois eu tento a escala normal. Já vou pular para a escala normal. Eu vou fazer uma escala normal. Então eu fiz aqui a escala normal, depois eu fiz quatro, vou fazer três agora. Duas. Eu aproveito nas escalas para fazer esse exercício, porque eu já estudo a articulação e já estudo as escalas também. Essa é uma maneira de treinar a articulação, tá bom? Então, o outro exercício que eu passo também, começa fazendo as notas graves. No grave, a articulação é um pouquinho diferente do agudo. No agudo, nós temos que deixar um pouquinho mais leve ainda a palheta, por causa da vibração, né? Então no agudo, eu preciso deixar a palheta um pouquinho mais leve. No grave, se for um pouco menos leve, às vezes funciona. Por exemplo, vou fazer no grave. Se eu fizer exatamente assim no agudo, dá a impressão que está um pouco pesado. Então no agudo eu deixo um pouquinho mais leve. Ok? Tem professores que gostam da articulação um pouquinho mais clara. Alguns querem um pouquinho mais leve. Então isso, eu tive um pouco de dificuldade. Eu tive um professor que gostava dessa articulação um pouco mais precisa, mais tu, 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 tu mesmo. Já meu último professor, ele não gostava de jeito nenhum dessa articulação, tu, 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 tu. Ele queria mais... Uma articulação bem leve. Então, isso pode variar um pouco de algum professor para o outro. Mas o importante é que toda articulação, ela precisa ser ouvida, precisa ser entendida. Se ela não estiver sendo entendida, não adianta. Se é mais leve, um pouco mais clara, aí pode variar de acordo com o objetivo. Tem música que exige uma articulação mais precisa também. Tem música que exige uma articulação mais leve. Então, isso pode variar também de acordo com o repertório que você está estudando. Então, eu sugiro, se quiserem treinar algumas vezes um pouquinho mais clara, faça um pouquinho mais. Depois um pouco mais leve. E bem mais seca. Como o estacato, por exemplo. Então, existem várias maneiras de treinar a articulação. O que vocês têm que fazer é pegar isso, não estudar isso por método. Mas vocês mesmos inventarem os seus próprios exercícios. Às vezes vocês podem pegar uma escala e fazer isso. Inventar algumas notinhas, uma sequência de notas. Ou fazer um arpejo de sol maior. Sol, 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 sol. Si, 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 si. Tá bom? Então, são diversos exercícios que você pode fazer. Mas o importante, o que eu quero dizer nesse vídeo, é que vocês têm que fazer isso separado de método. É você e o instrumento, vocês dois lá. Porque você consegue prestar mais atenção no que você está fazendo. E experimentar as diversas formas de articulação. E ver o que funciona para você. Quem está tendo um professor de música, é a melhor coisa que você pode ter. Porque o professor vai acompanhar, ele vai dizer se está bom, se não está bom. Porque é bom ter alguém para te ouvir e te orientar, a melhor maneira de fazer essa articulação. Então, eu recomendo a todos que tenham um bom professor também. Mas vocês podem treinar isso também. Começa a treinar esse tipo de coisa. Não mexer na boca, olhar no espelho. Sentir, ah, se eu fizer isso, a articulação sai mais clara. Se eu fizer isso, sai mais leve. E começar a treinar isso. Tá? Então, a questão dos exercícios que eu falei do grave. No grave, às vezes, a articulação você faz de uma maneira. No agudo, você tem que fazer um pouquinho mais leve. Pelo menos comigo funciona assim. Vou voltar aquele exercício de novo. Fazer uma escala de sol maior aqui, duas oitavas. Na agudo, eu deixei a língua um pouquinho mais leve. Tá bom? Essas são as maneiras de fazer. Vocês podem também tentar fazer todas elas exatamente igual. Para você ver o efeito que vai sair também. Mas um outro exercício que eu ia passar também, foi o que eu falei, né? Que eu comecei a falar do grave. Foi fazer a nota grave. E pratica várias notas graves. Somente notas graves. Faça o tanto de nota que vocês quiserem. Fazer o sol mesmo. Faça bastante vez tentando deixar o equilíbrio. Deixar todas as notas com o mesmo som. Com a mesma intensidade. Com a mesma articulação. Depois pega uma... Você pode fazer com Fá, com Mi, com Lá. Faça algumas notas no grave. Agora eu vou fazer, já abrindo o registro, alguma nota aqui média. Por exemplo, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Algumas dessas. Vou escolher o Fá sustenido. Tenta ver se a língua se comporta igual você fez no grave. Tenta sentir essa diferença. Se tem ou não para você. E tenta deixar o som sempre mais igual possível. E depois vai fazendo com notas mais agudas também. Fazer, por exemplo, o Si. Aí eu vou tentar agora deixar um pouquinho mais igual o som. Então o som precisa cada vez procurar estar mais igual. É um pouquinho mais difícil fazendo agudo. Precisa deixar um pouquinho mais leve. Depois vai fazendo com as notas mais agudas ainda. Enfim. Existem vários exercícios para se fazer. Mas esse é um dos que eu gosto de fazer. Pegar você e o instrumento. Treinar algumas notas isoladas. Tentar entender como é a articulação no agudo. Como é no grave. Depois faça algumas escalas. Repetindo várias vezes cada nota. Como eu já passei nesse vídeo. Então procure acostumar a trabalhar esse tipo de coisa. Eu vou fazer ainda uma outra parte sobre esse assunto. Então primeiro treine bastante esses exercícios que eu passei. Depois eu vou passar outros vídeos fazendo combinações de articulações também. Então temos muito assunto ainda pela frente. Só nessa questão de articulações. Muito obrigado a todos. Esse é o canal Clarinete Músicas e Passeios.